Novena Nossa Senhora de Fátima Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Sejam todos bem-vindos a esse momento de fé e devoção mariana. Neste vídeo vamos rezar o oitavo dia da novena em honra a Nossa Senhora de Fátima, que sua grande festa comemora-se no dia 13 de maio. Oremos implorando a intercessão da Virgem de Fátima em nossa vida. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés, para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos, para cumprir fielmente vossa mensagem de amor, e é que vos pedimos nessa novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa, e proveito de nossas almas, assim seja. Meditação do oitavo dia da novena, Maria, Rainha de D.O. Rosário. Ó Santíssima Virgem Maria, que em vossa última aparição, vos destes a conhecer como a Rainha do Santíssimo Rosário, e em todas as aparições recomendastes a reza dessa devoção como o remédio mais seguro, e eficaz para todos os males, e calamidades que nos afligem, tanto da alma quanto do corpo, tanto públicas quanto privadas, colocar em nossas almas uma profunda estima pelos mistérios de nossa redenção, que se comemoram na reza do Rosário, para assim viverem sempre de seus frutos. Concedei-nos a graça de ser sempre fiéis à prática de rezá-lo diariamente para honrarmos a vós, acompanhando vossas alegrias, dores e glórias, e assim merecer vossa maternal proteção, e assistência em todos os momentos da vida, mas especialmente na hora da morte. Neste momento, apresente a Maria o seu pedido para esta novena. Rezemos juntos para fortalecer a nossa fé em Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio agora e sempre, amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós. Fique na paz de Cristo.